e aí galera tudo bem com vocês então vou passar aqui é bem devagar aqui pra vocês verem aqui como que é o soninho dessa música né o de um meia não sou bom aqui falar de casa número corda eu vou mostrar aqui pra vocês que é mais fácil vocês aprender olhando aí e repetindo aí do que ficar falando aqui aqui dedo ali eu acho chato né pelo menos é que eu não curto muito né mas vamos lá as notas da introdução vai ser o sol maior e depois o dó maior que eu preferi fazer aqui né o solinho da introdução vai ser bem simples galera vocês tem aqui na a nona casa né na corda sol né vocês vão começar aqui vocês tem que ficar só ligado com esse bend aqui que é que tem que sair certinho tá se vocês pegar aí fazer devagarzinho ele repete quase sempre a mesma frase nessa daqui e aí e aí Só a sétima frase aqui que ele muda, né? Aí ele já cai para a música, né? Volta aqui para a Só maior Sempre você está fazendo em alguma coisinha para não ficar vazio, né? Ele mesmo sempre está jogando uns fraseados, né? Para a música não ficar chata, né? Então você pode estar fazendo aqui o Sol aqui Ou aqui mesmo, aquele fraseado E no Dó aqui, ó Para a música ficar bacana, né? Vou passar aqui as notas do refrão Que vai ser tranquilo também Não tem dificuldade nas notas Ela começa com Lá menor com sétima, tá? Vocês vão fazer o Lá e só acrescentar o dedo aqui Ré com sétima Vai cair agora Para Sol menor com Si bemol, tá? E depois vai cair para Mi bemol com sétima Que seria isso aqui E voltar para o Ré com sétima Que é a mesma coisa disso aqui Você pode fazer aqui também Não, então fica É, Líter, perdão Aqui as notas vão ser Pode fazer aqui Né? A outra é essa aqui Depois Né? Depois volta aqui E depois você quer para o Lá Com sétima Lá menor com sétima Vamos aqui ver aqui com a música Deixa eu colocar aqui E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto